Senhor olhai por todos desse chão Pelos que tem bom coração Senhor olhai, olhai Senhor Olhai pelos que nascem também Pelos que partem são saudade Vão morar noutro lugar Olhai por quem acorda bem mais cedo Vai à luta e não tem medo De suar pelo seu pão Olhai por quem se entrega a vida inteira Sob chuva, sol, poeira E sempre faz uma oração Olhai por nós Olhai por nós Estenda a sua mão e o seu carinho Meu Senhor, fique pertinho Vem ouvir nossa canção Senhor Estenda a sua mão e o seu carinho Meu Senhor, fique pertinho Vem ouvir nossa canção Senhor, olhai por todas as crianças Que carregam esperanças Nunca sabem dizer não Olhai por esse ar que respiramos E por tudo que plantamos Nessa terra de ninguém Olhai por esses rios e florestas Onde tudo é tanta festa Onde o céu é mais azul Olhai os viajantes E também os imigrantes Que caminham desde o norte até o sul Olhai por nós Olhai por nós Olhai por nós Olhai por nós Estenda a sua mão e o seu carinho Senhor, estenda a sua mão e o seu carinho Meu Senhor, fique pertinho Vem ouvir nossa canção Olhai por nós Olhai por nós Estenda a sua mão e o seu carinho Meu Senhor, fique pertinho Vem ouvir nossa canção Estenda a sua mão e o seu carinho Meu Senhor, fique pertinho Vem ouvir nossa canção Olhai por nós Olhai por nós Legenda Adriana Zanotto